Item 9, processo 48522-63-2012-91. Recurso administrativo interposto pela companhia estadual de geração e transmissão de energia elétrica em face do AI 1002-2014 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização, que teve por objetivo verificar a execução do cronograma de implantação dos reforços autorizados à recorrente por meio das resoluções autorizativas 1.364, 1.546 e 1.734, todas de 2008. Diretor relator, doutor Reif Barros. No período entre 23 e 24 de abril de 2012, a SFE realizou fiscalização na companhia estadual de geração e transmissão de energia elétrica, C3-EGT, para verificar o cumprimento dos cronogramas das obras autorizadas à transmissora por meio das resoluções autorizativas 1.364, de 2008, 1.546, de 2008 e 1.734, também de 2008. Conforme descrito no relatório de fiscalização 02-2012, em 27 de abril de 2012, foi emitido o termo notificação nº 079-2012, que apresenta à C3-EGT 11 não conformidades identificadas durante o processo fiscalizatório. Após a manifestação da transmissora, a SFE desconsiderou a não conformidade N7 e manteve as demais resultando na lavratura do alto de infração nº 1002, de 2014, em 22 de janeiro de 2014, mediante a qual foi aplicada uma multa de R$ 1.497.920,23. A tabela a seguir apresenta as não conformidades consideradas no referido alto de infração. Em 10 de fevereiro de 2014, tempestivamente, a Companhia Estadual de Geração de Transmissão de Energia Elétrica, C3-EGT, apresentou o recurso quanto ao alto de 2002, e a SFE analisou o recurso e manteve sua decisão encaminhando o assunto para a Nasa da Diretoria. Em 19 de maio de 2014, o processo será distribuído. Consultado sobre o assunto, a PGE se manifestou por meio do parecer nº 449, de 2014, em setembro de 2014, é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de recurso em fase de ordem de infração nº 1002, de 2014, da SFE. A Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer nº 449, de 2014. Inicialmente, a Procuradoria entendeu não ser possível o acolhimento do pedido de TAC, porque não houve apresentação de um plano específico, sem atendimento, portanto, à Resolução 3.33, de 2008. Em relação às demais não conformidades avontadas, a Procuradoria opinou pelo desprovimento do recurso, por entender em todas elas, evidenciada a responsabilidade pela empresa no atraso do cronograma. Com essas considerações, a opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A C3-SGT não apresentou recurso quanto ao método das não conformidades N3, N4, N5, N6, N8, N9 e N11. Pelas quais foi multada. Não obstante, a transmissora solicitou a conversão das respectivas multas em advertência, incluindo também nesse pedido, de forma subsidiária, as multas decorrentes da não conformidade N1 e N2. Esse pedido foi negado pela SFE em razão da concessionária já ter sido autuada por idêntrica inflação nos últimos 4 anos, e pelo fato de que os atrasos que já chegam a 4 anos não são considerados de pequeno potencial ofensivo. Nas razões do recurso, a recorrente pleiteia subsidiariamente que a multa seja convertida em um investimento adicional no sistema. O pedido não foi acatado pela SFE e, tampouco, recepcionado pela PGE, dado que, além de não ter qualquer fundamentação, não seguiu os procedimentos estabelecidos na resolução 3.3 de 2008. Outro ponto para eliminar é que a transmissora contestou o valor do faturamento utilizado para cálculo das multas. Alega a C3E que a SFE utilizou o faturamento total da empresa quando deveria ter utilizado somente a RAP. Em análise da questão, a PGE pondera que tanto a Lei nº 9.427,96 quanto o contrato de concessão estabelece limite para o valor da multa que deve ser observado pela NEO. Traz os limites, no entanto, não se confundem com a base de cálculo no valor da multa. Segundo a PGE, tal base de cálculo encontra-se definida tão somente no artigo 14 da resolução nº 6.3, que prevê que o percentual é aplicado sobre o faturamento. Nesse contexto, a PGE pondera que, se determinado agente ostenta mais de um contrato de concessão, é livre de dúvidas se que seu faturamento ou faturamento por pessoa jurídica será composto pelas receitas provenientes de todos esses contratos de concessão. Assim, segundo o parecido da PGE, o que deve, e foi obedecido pelo ECFE, na fixação das multas, é que os valores por infração não podem ultrapassar o limite de 2% do faturamento da concessionária receita da atividade de transmissão, ou seja, receita equivalente à RAP. Resta, portanto, analisar as alegações do mérito da empresa quanto às demais não conformidade N1, N2 e N10. No que se refere à N1, o atraso para implantação de reforço na SE Charlau, cujas datas para a entrada da operação comercial foram estabelecidas através da resolução nº 1.364, em 2008, cuja data prevista era 28 de junho de 2010. Os trabalhos envolvem a instalação de um transformador trifásico, denominado TR-11, transformador de 102 barra 123 KV, com hoje a potência de 37,5 MVA, e adequação de outras instalações de 230 KV, 138, 69 e 23 KV. Na época da atuação, a entrada da operação dos reforços estava prevista para 2 de outubro de 2013. No recurso contra o autoinflação, a C3E reforça alguns argumentos trazidos na manifestação ao termo de notificação de que o atraso deveu-se, em parte, à dependência das obras autorizadas com atividades que não eram de sua responsabilidade. Dentre as atividades elencadas pela premissura, destaca-se, primeiro, a finalização das obras da própria C3E-GT, autorizada pela resolução de 2040, de 2009, que eram necessárias para a implantação de parte das obras autorizadas pela resolução de 1364, de 2008. E, segundo, a demora na retirada de um transformador 230-138 KV de 63 MVA, provisório, pela CTE-P, que só foi autorizado pela resolução de 2837, em 29 de março de 2011, e a posterior não retirada barra demolição das bases pela CTE-P. Em análise do item A, a SFA entendeu que, de fato, há uma relação de dependência entre a implantação das obras autorizadas pela resolução de 1364, objeto deste autoinflação, e as obras autorizadas pela resolução de 2040. Entretanto, entende a área de fiscalização que isso não interfere na penalidade aplicada, dado que, somados os prazos definidos para as duas obras autorizadas, a transmissora continuaria em atraso com suas obrigações na ocasião da auto-opção. Quanto ao item B, relativo à demora da CTE-P em retirar um transformador, a SFA verifica que, tal fato, não justifica o atraso verificado, mesmo considerando a data de retirada informada no recurso pela C3-AGT, em outubro de 2011. Os 25 meses para a conclusão das obras autorizadas se encerrariam em novembro de 2013, quando as obras ainda não estavam concluídas. Igualmente, a SFA não acatou os argumentos de que, mesmo após a retirada do transformador, o início das obras dependia da demolação das bases pela CTE-P. Segundo a área, as eventuais divergências entre as duas transmissoras e até mesmo custos da demolação das bases deveriam ter sido objeto de discussão posterior, não sendo justificável que a C3-AGT não tenha iniciado suas obras por esse motivo. Em seu parecer, a PGE concorda com as avaliações da SFE, pois, mesmo observando as datas de resolução dos impedimentos indicados pela recorrente, entre aspas, constata-se que a extrapolação do prazo para a entrada da operação comercial da SFE é evidente. Fecha aspas. Esse atraso se confirma com a informação atualizada de que as obras autorizadas pela Resolução 1364 ainda não se encontram em operação com previsão para a operação em março de 2015. A não conformidade N2, que se refere ao atraso da implantação do reforço autorizado pela 1546, da SFE Guarita, qual seja, complementações ao módulo geral, aos módulos de conexão 230KV, dos transformadores 230-69-83 MVA e as entradas de linha em 230KV e em módulo de interligação de barramento em 230KV. Em seu recurso, a C3-E alegou que a execução das obras ficou obstada até a conclusão das obras autorizadas pela Resolução 359 de outubro de 2011, que teria autorizado o deslocamento do setor de 23KV da S&E Guarita e o que era necessário para a liberação do espaço para a execução do novo setor 230KV da Associação obra em atraso objeto do presente autoinflação. Em análise, a SFE verificou que a Resolução 359 não autoriza a recorrente a realizar o deslocamento do setor de 23KV da S&E Guarita. Na verdade, este foi um pleito da recorrente realizado no âmbito do pedido de reconsideração contra a referida resolução. Este pedido de reconsideração foi julgado pela Diretoria da ANEL em outra instância em março de 2012, sem contemplar o referido pedido. Assim, mesmo que a recorrente continue não concordando com o conteúdo da Resolução 359, isso não pode justificar o atraso incorrido. Igualmente, lembra a área que a Resolução 359 foi publicada 343 dias após o término do prazo que a C3E tinha para realizar as obras previstas na Resolução 1546, cujo atraso resultou na penalidade. Assim, como também concorda a PGE, resta confirmada a não conformidade N2, motivo pelo qual a respectiva multa deve ser mantida. A não conformidade N10, de respeito ao atraso para a implantação de transformador 6923KV e os respectivos módulos de conexão, autorizado pela Resolução 1734, na SE Nova Prata 2. Segundo a recorrente, em dezembro de 2012, após a emissão do termo de notificação, instalou solução provisória na SE Nova Prata 2, que integra parte do escopo da Resolução 1734 e possibilita o atendimento da carga naquela associação. Assim, a C3E pede a reconsideração de alguns condicionantes da dosimetria, ou seja, em relação à gravidade e à abrangência. Em análise, a SFE considerou que ainda não tenha sido viabilizado o atendimento das cargas da SE Nova Prata 2, conforme assumido pela própria transmissora, a solução provisória não atende plenamente ao escopo previsto na 1734. Mesmo a revisão dos percentuais utilizados na dosimetria não foi acatada pela SFE, dado que a solução provisória também foi instalada com atraso de quase dois anos em relação ao previsto no ato autorizativo. Considerando, considerou a PGE que, em que pese o novel atitude da recorrente, a solução provisória não isenda de penalidade e sequer a dosimetria de pena deve ser revista. Este que o fato em atraso já estava consumado. Diante do exposto do que se consta no processo 48.500.0022.63.2012, dígito 921, voto por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Geração e Preemissão de Energia Elétrica, contra o Autoinflação nº 1002, 2014, lavrado pela SFE, mantendo a penalidade de multa aplicada no valor de R$ 1.497.920,23, que deverá ser atualizado nos termos da legislação aplicável. É o voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, CEGT, contra o Autoinflação nº 1002, 2014, a SFE, mantendo a penalidade de multa aplicada no valor de R$ 1.497.920,00.